Ai, que dia gostoso! Toda sexta-feira aqui é alegre e divertida, mas hoje é ainda mais especial porque estamos recebendo Matheus Carrielli. Que delícia te receber. Nossa, uma delícia estar aqui falando com você, com essa turminha legal que eu sei que me defendeu quando eu estava na fazenda, né, Fefito? Defendemos mesmo. Todos me defenderam. Alguns fizeram mais do que defender, alguns desejaram o Matheus, assim, loucamente. Se foi Tutu, você fica aí pensando. Tutu, fiquei sabendo, amarei. E, nossa, a gente já bateu alguns papos, né, você já me entrevistou, sempre foi muito legal, sempre todo mundo gostou, então é um prazer estar aqui. Primeiro para a Serlina, moça da Roma, obrigada. Ai, tia, que saudade de você. Faz tempo que eu não te dou. Posso te dar um abraço? Pode, olha. Estanciamento social. Assim, olha aí. Mas eu vou te dar o café. Não, o seu é do meio, aqui que é sem açúcar. O meu é do meio, que está sem açúcar. Sabe que aquele vídeo que eu te mandei falando que a coisa mais difícil de ficar na fazenda era a saudade de você? Pois não. Foi real, viu? É verdade. É verdade. Alguns momentos que eu estava lá na piscina pensando, assim, a minha cabeça viajava, assim, era em você que eu pensava. É bonito que você não formou casal lá, você já estava prometido, é isso? Estava, estava. Eu achei que ia ficar, né? Não, formou casal sim. Você não formou casal? Com quem? Como chama a moça que fez xixi? A Jojo? Não. A Lidy? É. Não, imagina que eu formei casal. Não, já. A gente deu... Para, que isso já me deu problema e deu problema pra ela também. Então vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Foi um selinho, depois de uma festa, assim, um selinho. Não foi casal. Com a raíça no meio. Com a raíça no meio, exatamente. Não foi casal, não. Eu vou te falar. Inclusive, a gente teve bastante problema. Ela votou muito em mim, eu votei muito nela. A gente vai ser amigo, a gente é... Ela é atriz, eu sou ator, a gente vai fazer trabalho juntos, provavelmente, se Deus quiser. Vai. Mas a gente acabou se entendendo no final, mas durante o jogo... Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não acompanho como o Fefito, como a tia, como o Arthur, eu acompanho uns pedaços. Na minha memória, ficou que vocês tinham tido alguma coisa. Que bom que você... É mesmo, né? É mesmo. Mas e com a Jojo? Que eu tenho retrato disso, hein? Com a Jojo, vou te falar. Foi uma grande parceira, uma grande amizade mesmo, assim. E que no final, as pessoas até entenderam errado, porque eu acabei ficando muito amigo do Biel e eles eram rivais lá. E não sei, tem uma coisa no mundo que se você é amigo de um... Não pode gostar do outro. Não pode gostar do outro. Você tem que ser radical e eu tento gostar de todo mundo. Tá certo. A não ser que alguém me faça alguma coisa mal, de ruim. É que lá é um jogo de compromisso, né? É um jogo de times. É, então. Mas aí eu não consegui não ficar amigo do Biel, porque eu senti que ele gostava de mim também, porque a Jojo não gostava dele. Eu tentava até falar, Jojo, olha, a minha amizade com o Biel é uma coisa. E falava pra ele também, ó, eu gosto da Jojo. Falava mesmo. Vocês podem tretar à vontade que eu não vou me meter. Vocês podem tretar à vontade e dizer que eu vou ficar aqui assistindo todos os camarotes com pipoquinha. Porque é difícil, né? Só que a Jojo era a minha parceira desde o começo, desde as primeiras votações. Rolou uma amizade muito bonita. Muito, muito. Ela foi muito legal comigo. A gente conversava muito. Ela me contou muito da vida dela, coisas íntimas da vida dela, da história dela, da infância dela. Ô, Matheus, como é que foi sair da Fazenda? Foi um choque, assim, né? Foi ótimo, né? Sair é ótimo, porque você volta pra tua vida, né? E pra mim foi uma surpresa, assim, essa coisa que aconteceu comigo, com a minha imagem, com a rede social. Dois milhões de seguidores no Instagram, uma coisa que pra mim era... Deu um milhão da noite pro dia. Numa noite, né? Você lembra? Foi um fenômeno no primeiro, no primeiro, primeira roça dele. Eu nunca imaginava isso, gente. Eu tinha 15 mil seguidores e o meu Instagram era meu. Eu postava qualquer coisa. Eu postava gol do Palmeiras no feed. E é uma coisa, né? Hoje eu sei que é uma coisa que não se deve fazer, né? O feed tem que ser uma coisa imaculada, toda bonitinha. Eu postava qualquer coisa, não tinha muito compromisso, porque não entendia que aquilo podia ser uma coisa comercial. Que uma empresa podia ver aquilo como um possível local... Uma plataforma pra vender. Pra vender, né? Hoje eu entendo, hoje eu faço, tento fazer. Ainda tô aprendendo, né, Regina? Você mesmo que faz. E eu mesmo que faço, eu tenho a assessoria da M&M Estratégia de Imagem, mas sou eu que cuido. Você sabe o que é a M&M Estratégia de Imagem? Menor ideia. É a mesma assessoria do Arcrebiano e do Arthur, do BBB. Do Bill, do Arthur. Ai, que legal. O Arcrebiano já vi fechando um monte de trabalho. Porque não dá pra você gerenciar sozinho, né? É muita coisa. Quando chega nesse volume. É, então. E eu preciso de alguém que às vezes feche um contrato pra mim, ou me traga um cliente. Te apresente pra um cliente. Te apresente pra um cliente. Virou uma ferramenta de trabalho também. Então, profissionalmente, você saiu muito diferente. Muito diferente, muito melhor. Num ano de pandemia, num ano que eu tava, né, como muitos brasileiros, a maioria deles, perdendo emprego. Ator sem... Ator sem teatro, né? A gente fazia a peça. Eu vim falar aqui do Vendedor de Sonhos. Verdade. E a peça parou. Quando volta? A gente tem uma reestreia marcada pro dia 20 de março no Teatro Liberdade. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. 20 de março. Tá perto. Dois meses em São Paulo e depois retomar as nossas viagens. Temos passagem comprada pra Portugal, assim, desde o ano passado. Pra todo o Nordeste. A agenda de 2020 deve ser repetida em 2021, no segundo semestre. Se Deus quiser. Tá tudo armado. Então, agora, dependemos de tudo. Zona verde, zona laranja, zona amarela. Dependemos da vacinação, né? Mas temos um norte já, que é uma data, 20 de março, no Teatro Liberdade. Vamos torcer. Vou ter que sair um minutinho. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Matheus em outras fases da vida dele e da minha vida. Há uns 10, 11 anos atrás e tal. Por aí. E eu queria saber como você vai gerenciando essas mudanças da vida. Como você vai acomodando tudo isso com seus filhos, na sua vida pessoal e profissionalmente. Já venho. Tá bom. Minutinho só. Aproveita pra tjetar, né? Porque tá todo mundo encantado. Muito obrigada. Quem que não respondeu, não pode falar, né? Não, eu tô encantando aqui na... Eu tenho um ouvido. Eu tenho um ouvido. Vocês já sabem, né? De lá, eu ouvi a orelha aqui, desse tamanho. Olha, Sergilia, eu vou te contar isso. Conta tudo depois. Tem muito assunto aqui, viu? Vamos contar o que pode contar. Há um tempo atrás... Boa dia. Eu conversando com o Matheus, que o Matheus, graças, né, Matheus, sem brincadeiras, a parte de ser amigo do meu sobrinho há 36 anos, né? Sim, sim, sim. A gente tava, nossa, 36 anos. Amigo de infância. Amigo de infância. Porque ele é muito amigo da irmã do meu sobrinho, enfim. Aí, um tempão atrás, batei de um papo com ele, ele falou, ai, quer o telefone do Carelli? Liga lá, né? Lembra disso? Lembro. E aí, foi, talvez, daí que tenha suído. Pode ser que tenha dado esse estalo. A vida dando voltas, né? Eu bati um papo com ele, não falamos sobre fazenda, não falamos sobre nada, mas talvez ele tenha lembrado o que deu esse estalo. Que legal. E aí, eu... Como é que você vai acomodando essas voltas e essas mudanças da vida, Matheus? Ah, é... Porque são muitos altos e baixos, né? É um momento, assim, que eu tenho que aproveitar novamente, como já aconteceu na minha carreira, não deixar subir para a cabeça, porque eu sei que passa, né? E tentar... Colher os frutos. Colher os frutos e ser agradecido, né? E agradecer. Por exemplo, quando falo que eu tenho 2 milhões de seguidores no Instagram, eu me sinto muito responsável por essas pessoas. Sem dúvida. Eu, de verdade, me sinto agradecido e acho que tenho que fazer coisas legais para essas pessoas. As postagens, as fotos, os anúncios que eu faço, as empresas que eu posso anunciar, as mensagens que eu posso passar. Aliás, já devo te dar parabéns pela mensagem de tolerância que você passou outro dia, porque é uma meia que o Matheus postou, um arco-íris, despertou um monte de crítica, como se fosse... E aí o Matheus veio a público com a autorização das filhas e falou, minhas filhas são bissexuais e daí qual o problema? Presta um serviço tão grande, porque desmistifica para tanta gente, sabe? Mostra que você está aceitando, sem problemas, porque não é um problema aceitar. Eu achei... Fiquei emocionado, de verdade. Achei que você prestou um grande serviço, foi um grande exemplo. Eu tenho... Eu vivo com as minhas filhas, elas moram comigo, né? E eu sinto que tem outros adolescentes e outros pais que têm muita dificuldade, né? Ou de se aceitar, ou de aceitar o filho, ou de... E eu acho que isso é totalmente desnecessário, não precisa, pode ser uma coisa muito mais tranquila. E amorosa, né? E amorosa, exatamente, essa é a palavra. Amorosa. Porque é só você dar amor, você tentar achar que isso é uma coisa muito importante, não é, isso é uma coisa da vida. Importante é você ter caráter, é você ter bons princípios, é você tentar ser um bom ser humano. Agora, esses detalhes sobre sexualidade, sobre, né... Já foi, né? A gente já... Já. E tem muita gente que sofre ainda por isso. Com certeza. Pais sofrem com isso. Pessoas que perdem vidas, né? Pessoas que são agredidas, né? Então, e eu aprendo muito com as minhas filhas, Fefito. É uma geração que ensina muito pra gente. Matheus, você falou uma coisa que me chamou a atenção, não deixar subir pra cabeça. Em algum momento da sua vida, você se deixou levar pela onda do sucesso e achando que ia ser pra sempre? Eu acho que não é que subiu pra cabeça, mas em algum momento da minha vida eu não soube lidar. Me assustei com isso. Vou te falar um exemplo. Eu tinha 17 anos, fui pro Rio de Janeiro fazer a primeira novela na Globo, até então tinha feito novela na Extinta TV Tupi, aqui em São Paulo. Aí tem uns fotos, olha aqui no ouvido. É, a primeira novela, é. Com a Maera Magra. Exatamente essa novela. Nossa, parece o Jonatas Faro, lembra do Jonatas Faro? Com a Maera Magra. É verdade, lembro. É mesmo. Eu tinha aí 17 anos, tava indo fazer Amor com Amor se Paga, uma novela das seis que fez muito sucesso. Vai ganhar o remake. Vai ganhar o remake, já tô sabendo, é o Cid Nogueira, que já falei com ele. Sabe o que eu sugeri pra Ocides? Você fazer. Que eu faça o papel do Dolabella, que era meu pai. Ah, seria maravilhoso. E a Maera fazer o papel da Ionah Magalhães, os dois saudosos, Dolabella e Ionah Magalhães. Verdade. Nós fazíamos os filhos deles. Que legal. Então não seria legal a gente fazer esse personagem? Eu tenho esse sonho já, porque seria uma honra fazer esse personagem. A gente tá torcendo pra que se concretize desde já. Vamos vibrar para... Então, nessa época, eu tive o que eu tô tendo agora, mais ou menos, vai, um assédio muito grande, todo mundo queria saber e queria, né, era uma outra época, não tinha rede social, tudo, mas... E nessa época eu dei uma piradinha, assim. Mais 17 anos. E aí eu fiz muito baile debutante, aí viajava todo final de semana, aí teve uma hora que no final do ano, assim, eu falei, não, não quero mais isso. Não quero mais. Quero ter um fim de semana pra ir pra praia, quero ter um fim de semana pra... Normal, né? Pra ficar. É, um fim de semana normal pra ir assistir o Palmeiras com meu pai no estádio. E eu não tinha tempo mais pra isso, não tinha mais a minha vida que eu tinha. Mas, hoje eu aprendi a lidar com isso. Mas você aprendeu várias vezes, porque, Regina, eu tô pensando aqui. A gente tem, inclusive, alguns momentos aí da carreira dele. Olha a Carlinha Dias. Ai, que bonitinho. A Carlinha Dias foi um grande sucesso. Esse é de Chiquitita? É. E além de Chiquitita, você também talvez possa falar de Casa dos Artistas, que até hoje é o reality show mais assistido da história do Brasil. Pra vocês terem noção... Essa é a 1, a Casa 1. A 1, a primeira. Foi o primeiro reality show de confinamento, depois no limite, no formato de BBB. Pra vocês terem uma ideia, a grande final do SBT deu 63 pontos de audiência. Que é uma audiência que não dá na Globo. É, é verdade. Venceu o Fantástico todos os domingos. Você fez sucesso, pessoalmente, nessa Casa dos Artistas? Quanto você tá fazendo agora ou não? Agora foi maior? O sucesso do programa foi parecido. Acho que até foi maior do Casa dos Artistas. Essa Fazenda também teve um sucesso muito grande. Foi a mais assistida dos últimos 10 anos. Mas, é... Eu não saí com essa imagem que eu saí agora da Fazenda. Eu tive... Eu dei um pitezinho lá, né? Que estragou tudo. Que estragou tudo. Né? E eu saí com fama de ser um cara explosivo. Difícil. Mas eu tive um momento de explosão, né? Depois de sete semanas já, quase no final do programa. Verdade. O Brasil não tava pronto, era novo. Né? E eu nem... E eu... A gente não tinha noção de como era um reality show, como é que ia pro ar. Você achava que era pegadinha? Eu tinha... O Silvio Santos tem essa mania, às vezes, USBT, de você gravar uma novela inteira e não ir pro ar. Né? É. Depois põe. Daqui dois anos entra no ar a novela. Então, eu falava, esse programa aqui. Eles estão gravando isso daqui, né? E não tá indo pro ar. Mas é tudo de mentira. É tudo de mentira. Eu achava que não tava indo pro ar. Porque a gente nunca viu. Né? E eu achava chato. Né? Eu falei, nossa, eu tô aqui nesse sofá. Qual a graça? Há duas horas. Quem tá vendo isso aqui? Olha. Olha. Tem um monte de câmera e tal. Mas quem que tá... Não estamos fazendo nada de interessante durante muito tempo. Né? Então, eu falava, isso não é interessante. Depois a gente vê que na edição... Eles contam uma história. Eles contam uma história. Fica ágil. Tem trilha sonora. Tem, né? Flashback. Flashback. Tem, né? Então... Então, você já entrou nessa fazenda com mais malícia. Muito mais. Muito mais preparado, assim... Pela vida. Praticamente, pela vida e sabendo, principalmente, o que não fazer. Dá piti. É. Por exemplo... Não... Mas como que você vai se controlar? Eu não sei também. Me controlei, vai. Eu não dei nenhum piti. Como é que você faz pra se controlar na hora que o sangue ferve, Matheus? Aí é aquela hora que você... Tem câmera, tem câmera, tem câmera. É aquela coisa que você pensa, né? Quem tá lá fora assistindo? Boa. Meus filhos, meus alunos, o pessoal que assiste a minha peça que fala de amor, de inclusão, de tolerância, Augusto Cury, o vendedor de sonhos. Muitas pessoas foram ver a peça, muitas pessoas leiam o livro, leram o livro. Então, né? Eu não queria perder meus empregos, eu não queria perder o respeito dos meus filhos. Quer dizer, a maturidade aí. Então, eu não podia queimar o filme lá dentro. Mas isso não quer dizer, pra turma de casa entender, que você foi outra pessoa. Não. Você foi um personagem. Você foi você, mas conseguiu ponderar suas emoções. E aí, em alguns momentos, eu pensei lá dentro e até falei, se eu tô conseguindo me controlar aqui fora, aqui dentro, ser mais paciente aqui dentro, ser mais tolerante aqui dentro... Você falou mesmo isso. Eu posso tentar levar isso pra minha vida. É bom isso. Falei isso pra minhas filhas quando eu cheguei. Olha, eu vou tentar ser um pai mais paciente, mais tolerante. Porque, às vezes, em casa, eu sou explosivo com elas. Eu sou mais duro. E tô tentando, e tô mudando isso pensando no que eu vivi na fazenda. Que legal. O Matheus, e quando você saiu, elas estavam diferentes? Tavam. Peraí que você já fala. Então, agora nós vamos mexicar de novo. Você vai pra lá e a gente fica aqui. Ei, Matheus, eu fiquei pensando. Você não vê as pessoas, mas tá todo mundo te vendo. Na hora desse reencontro, como que é o grau de saudade? Foi emocionante, assim. Eu sabia que ia ser, assim, foi bem legal. Eu cheguei em casa de madrugada, assim, já era quase um e meia, duas da manhã. Meus filhos estavam lá me esperando com camiseta. E eu não imaginava que eles fossem fazer tudo isso. Não imaginava o quanto o meu filho, o Kaique, ia ficar engajado nas redes sociais, brigando por mim. Ele e a Pepita, que os ministraram nas suas redes. Aliás, aniversário da Pepita hoje. Pepita, feliz aniversário, linda. Parabéns. Querida, que fez muito mais do que eu imaginava. Era uma amiga minha que eu falei, dei meia dúzia de foto antiga pra ela. Falei, Pepita, de vez em quando você posta um TBT só pra não deixar minha conta parada. E ela fez virar aquilo numa coisa muito local. Fez esses textos lindos ali. Maravilhosa. Ah, a Pepita é amiga, eu achei que fosse o apelido da filha, não. Não, não, a Pepita é a que cuidou das minhas redes sociais, do meu Instagram. Nossa, e arrasou, né? Ela foi muito bem, não foi bem, ela foi bem, não foi. Foi super bem. Sabe o que eu fico imaginando na volta pra casa? Ele chega em casa, louco pra contar novidades. E tudo que ele vai falar, as pessoas, eu sei. É isso. Eu sei. E as pessoas ainda te contam o que você não sabe. Aconteceu muito isso, assim, de eu querer contar como era lá dentro. E eles viram tudo. E viram o que você não viu. Quem é que te conta e que momento que te contam o que aconteceu e que você não viu? Então, me falaram, às vezes me falavam de uma pessoa ou outra que falou mal de mim ou outra coisa, assim. E eu não quero ver essas imagens, não quero ver essas coisas, não quero, porque eu sabia que era do jogo, assim, né? Que faz parte do jogo. É um jogo, né? Não tem jeito. A gente tá vendo o Big Brother hoje, tá vendo como é difícil. Às vezes a pessoa tem um discurso, só que na hora do jogo, ela faz diferente, porque é um jogo, né? Você, e é um jogo que você tem que jogar. Você não pode falar, passo a minha vez. Você não pode. Por contrato. Você não pode falar. Por contrato. Olha. Não vou votar. É, não podia falar, olha, Mion, hoje eu não vou votar em ninguém, tá? Você não pode fazer isso. Por contrato. Você é obrigado. Você tem que fazer. Você tem que participar do jogo, né? Se não votar, você é expulso. É, expulso. Exatamente. Não pode, olha, me recuso a votar. Infringiu a regra. Infringiu a regra. Tchau. Você tem que jogar. Então, faz parte. E o jogo, às vezes, isso era uma coisa que eu também pensava. Na Casa dos Artistas, o jogo me contaminou. A gente percebeu que se a gente combinasse, vota, a gente tirava aquela pessoa. Sim. E isso eu achei muito feio quando eu saí. Eu achava feio fazer isso. Entendi. E era uma coisa que eu me predispus a fazer. A Casa dos Artistas foi quem lançou a moda de achar ruim e complô. Porque a primeira eliminação é uma eliminação que emocionou o Brasil inteiro. O Brasil eliminou a Alessandra Scatena com dó dela. Tirou ela da casa dizendo, não fica aí com esse povo, não. Esse povo não se quer. Você merece mais vir pra cá. Isso eu lembro disso, que ela chorava, né? Hoje a tônica é diferente. Não, fica aí que você vai ganhar deles. Mas o Brasil não entendia como era o jogo naquela época. Agora, Matheus, você falou da TVS. Acho que ninguém entendia. Ninguém, né? Falou da TVS, da Globo. A Record você teve agora. Mas você já tinha estado lá na Record? Já fiz duas novelas na Record. Estrela de Fogo e Louca Paixão. Duas novelas que foram muito bem até. Fiz o programa da Eliana. Há muito tempo, o Eliana no Parque. É mesmo. Ah, que era a direção do nosso querido Ocimar. Isso. O Ocimar trabalhava lá e ele me acompanhava. Eu tô de cerda lá. Lá nos... Eu apresentava as competições fora do estúdio. Era colégio contra colégio. Ah, que divertido. E aí, fora, fora... No estúdio ficava a Eliana, comandava tudo. E quando ia pras competições fora do estúdio, eu que apresentava. Que carreira linda, né? Você tá saciada pela Carla Dias no BBB? Eu tenho uma simpatia por ela, sim. Porque, olha... Eu conheci a Carlinha muito pequena. Foto linda. E eu tinha muita cena com a Carlinha. Eu fazia o pai da Millie, que era a Fernanda Souza. Mas a maioria das minhas cenas era com a Carlinha. E ela era muito pitititica. E ela dava um show. Ela roubava a cena já. Que baratinha. E fiquei amigo dos pais dela, na época, tudo. Então... E eu nunca mais falei com a Carlinha. E aí, de repente, ela vira uma mulher, assim, né? Tem até uma coisa... Ela tem reprise da novela, né? Uma atriz maravilhosa. Ela já era, né? Então, eu tenho esse carinho e tô observando. E dentro de tudo que tá acontecendo lá, é uma pessoa que eu tenho simpatia. O que você tá achando de lá? É isso que eu ia falar. O que você tá achando de tudo aquilo lá? Que a gente vê aqui, fica com ódio. Primeira coisa, eu tô dando... Graças a Deus que eu entrei na Fazenda e não lá. É verdade, né? Nossa, a Fazenda é um parque de diversões, perto desse Big Brother. Por mais que tenha tido tretas, brigas... A gente brigava lá por doce de leite. E a gente ria aqui fora, né? Aqui é uma luta de classes interminável, uma militância que eu não vou nem entrar nessa questão. Deixa que eles brigam lá. Mas de um jeito muito pesado, muito radical, muito... E muito contraditório, né? Porque o discurso é um e a atitude é outra. É verdade. É o tempo todo, né? E eu posso citar o Projota porque eu elogiei o Projota e me arrependi no dia seguinte. Mas é assim, nesse BBB, olha, tudo que você fala sobre esse BBB tem duração, tem validade de 24 horas. Expira em 24 horas. Eu postei foto com o Karol Conká quando ela foi anunciada, comemorando. Adorando. Eu não tinha visto ela lá ainda. É, imagina. Eu torcia pela Lumena na primeira semana. A gente paga a língua, gente. É, é. É verdade. Eu paguei a língua com o Projota porque não estou curtindo ele agora, né? Mas eu achei lindo aquela conversa dele com o Lucas. Foi a última coisa bonita. O que ele falou. É. Eu achei bonito as coisas que ele falou. Falei, puta, que cara legal, né? Só que na sequência ele começou a fazer um complô pra votar contra o menino. E você acha que tem orientação? Ai, como falar isso? É achismo. É. Você acha? Não sei. A gente fala de vídeos, de áudios vazados, mas não dá pra comprovar. Mas eles sabem que na Fazenda tem as mesmas teorias, né? Também todo mundo acha que tem conspiração, tem manipulação. Qualquer relicção de muito sucesso hoje em dia. O que eu posso falar, eu comigo e alguma coisa que eu tenha visto, a gente não teve, até por causa da pandemia, a gente não teve contato com ninguém. A não ser com o Mion, no dia do programa, era o único que falava, por isso a gente adorava falar com o Mion, era a única pessoa que a gente tinha algum contato e o resto era tudo gravação. E quando vinha a gravação lá de cima, geralmente era pra dar bronca na gente. É proibido falar sobre isso. É proibido, e é falar sobre marcas, é proibido falar sobre a produção, é proibido falar sobre personagens políticos, é proibido falar sobre religião. Ô, Matheus. Então, a gente só tomava de expor o tempo todo. Não era uma gravação animada, ou feliz, ou carinhosa. Era sempre bronca. E quando você, porque às vezes eu imagino que chega uma hora que você não suporta olhar pra cara de determinada pessoa, como é que gerencia isso lá? Não suporta olhar pra cara de determinado sujeito? E às vezes é imediato. Às vezes acabou de ter uma discussão feia com a pessoa, aí vocês vão dormir e a pessoa tá na cama do lado. Nossa! Uma coisa é você discutir, aí cada um vai pra sua casa. Aí você pensa, reflete. Aí vai, vou pedir desculpa, vou falar. Ou então não vai ver mais, não vai precisar mais ver. Não lá, é o tempo todo, é o tempo todo. E aí tem a votação. E aí na votação você descarrega aquilo, né? Você põe pra fora. E ao mesmo tempo você tá jogando. Aí você pensa, né, Serrida? E é uma votação que você tem que comentar. Sei que tem estratégia. O pior não é votar, é a justificativa que você tem que dar. Imagino, é. Então não é... Ah, eu ia dizer sempre, vou votar na pessoa porque não aguento ela essa semana. É, mas aí o meu... Que deixou o banheiro fedido. Então, mas... Sei lá. Mas sabe o que eu fico pensando? Que está me chamando a atenção nesse BBB? Agora eu tô me sentindo na sala de casa. Boa. Que às vezes a impressão que dá é que a pessoa tá obedecendo uma ordem, então tá assumindo determinada conduta, 15 minutos depois ela já esqueceu da ordem ou ela registra que já executou o que era pra fazer e volta a ser o que era antes. É verdade, é verdade. Consegui me explicar? Dá essa impressão, mas eu... Sabe quando o chefe te dá bronca, você fala, tá bom, tá bom, tá bom. No dia seguinte você faz igual, porque você esqueceu? A Carol Conká, às vezes, quando vai conversar com a psicóloga, ela volta um doce. É, o tom de voz. Muda o tom de voz, tudo. Você tem razão. Eu falei, não é possível. Você acha que ela tá interpretando a Carol Conká? Tem uma... Não. Um script? Não, acho que ela não tá conseguindo... Ser outra pessoa. Não tá conseguindo interpretar. Acho que ela tá aflorando, infelizmente, um... O K da Carol. Então ela ganhou a prova. Você acha que foi marmelada? Tem gente que falou que foi marmelada, que ela já sabia que era otimismo. Não, acho que aí é sorte mesmo, né? Ela teve sorte, eu acho, nas duas, né? Na da Mangueira lá e na... Porque como ela sabia? Não sei. No da Coca-Cola? No da do refrigerante? Amo. É proibido falar sobre marcas e produtos. Aí a gente, se fosse lá na fazenda, já ia tomar um... Na hora. E aí... A prova patrocinada por uma marca de refrigerantes ontem... Estamos na sala de casa, né? Até expliquei no fofoca aí mais cedo. Pode não ter sido manipulação, mas ela certamente deveria saber que a palavra era otimismo por um simples motivo. Ela fez alguns trabalhos pra Coca-Cola e o posicionamento da Coca-Cola é calcado na palavra otimismo. O marketing da Coca-Cola é branded, como se fala, em otimismo. Então, por ter feito show patrocinado por Coca-Cola e tudo... A experiência de vida ajudou. Exato. Ela tinha... O erro da Carol Conká, nesse caso, não foi um erro. Foi sorte de ter o conhecimento... Inteligência. Sobre o posicionamento da marca. E ter sido a última pessoa, porque aí ninguém podia tirar ela. Exato. A gente tem esse vídeo, mas eu quero dar uma notícia em cima da hora... Ah, é boa ou ruim? Pra vocês aqui, o Caio é o novo anjo, ele venceu a prova do anjo. Oba! Provavelmente vai imunizar o Rodolfo, né? É, o casal. Pois é, o Bromense. E os monstros são a Camila de Lucas. Ele não atendeu ao pedido da Carla Dias, porque a Carla Dias pediu pra ele pra ser monstro. Ah, é? Pra poder sair do VIP. Ela tá... Ela tá infeliz aí. E ir pra Xepa. Mas os monstros são a Camila de Lucas e o Fiuk. Olha... Ah, o Fiuk já era o monstro, né? É, desculpa. Ele tem energia pra segurar esse monstro até. Então... Ele tem... Precisa dar um sulfato ferroso pra eles. Vestido do quê? Não sei do que eles estão vestidos, né? Vou descobrir, porque eu vi até a hora que deram, mas eu não... Eles estão vestidos de Fiuk, com certeza. Eu não cheguei a ver eles se vestirem. Vamos checar aqui quanto isso. O diretor falou que a gente tem um vídeo da Carol Conká ganhando a prova. É isso, diretor? Tá lá. É. Vamos ver. Eu não assisti. Aí quando você pega antipatia, até o jeito que a pessoa comemora irrita. É, não. Parece uma afronta. Não, tudo te irrita. Tudo te irrita. Tudo te irrita. Eu achei só que ela não ditubiou, que nem os outros. Ela foi muito certeira. Mas então, a inteligência dela, né, Tia? Eles vão ficar vestidos como cartas de baralho. Ah, é? É, o Camilo de Lucas e o Fiuk. Eles ficam vestidos como cartas de baralho durante todo o tempo e perdem 300 estalecas, cada um. Nossa. Como era cuidar dos bichos lá? Era a melhor parte. Ai, gostoso. Era a melhor parte. É o que dava um alívio pra gente, assim. Geralmente na parte da manhã, a gente acordava muito cedo. Isso eu acho que é o mais legal da fazenda. E assim, e se você compra a ideia de fazer mesmo, é muito legal. E eu tinha coisas que eu até no começo tinha certo receio de fazer. Por exemplo, eu sou da cidade, assim, eu nunca tinha pego uma galinha no colo. Então no começo, é claro que você não vai lá e pega uma galinha, é fácil. Não. Você vai lá com receio, mas aí você, olha que legal, eu pego ela, ela deixa eu pegar o ovo. Ela vem dar uma bicadinha, aí tudo bem, você vê que a bicada não dói. E aí você vai. Aí depois no final é tranquilo, você levanta a bundinha dela, pega o ovinho, põe. Ai, o medo é levar o coice do cavalo. E tirar leite da vaca. É o máximo. Até limpar. Até o cheiro. Limpar o pasto, sabe? A gente catava muito cocô. Porque a gente primeiro tinha que limpar tudo e depois alimentá-los. E, por exemplo, tinha um pasto inteiro de três vacas fazendo cocô. Então, cuida de verdade, hein? Então, você... Eram quatro, cinco sacos desse tamanho, assim, de cocô. Que você tinha que pegar, pôr num carrinho. Pegar no carrinho, pôr num... né? Só que você vai... Aquilo vai te levando pra um outro lugar, sabe? Você vai desopilando, vai... Ai, gostoso. E aí, depois que você limpou tudo, você pega e vai, leva a ração, limpa o bebedouro, né? E aí, você vai se aperfeiçoando, né? E o bicho começa a te reconhecer. E a gente faz mesmo. E o bicho depende da gente. Não tem outra pessoa pra fazer lá. O bicho depende. Se você não botar a ração certa, o feno certo, a água, né? O bicho não come, né? Você toma uma punição. Então, a gente... O pessoal que tava lá, eu acho que foi bem legal. A gente tinha muita preocupação. Dessa vez foi mesmo, né? Em tratar bem, sabe? Em ter o respeito. E tinha ninguém com nojinho, por exemplo. Tinha gente com medo. Nojo ninguém teve. Até porque a gente... No começo a gente punha luvinha. Depois pegava o cocô da jumenta, por exemplo. Que é uma bolinha bem durinha assim. Chegava, a gente pegou com a pá. E sobrou dois, três bolinhas. Pegava o cocô com a mão. E depois limpava com o álcool gel. Mas só não... Só o cocô da vaca que é mais difícil. Que é muito mole. A Regina sabe. Você conhece. Porque os cocôs são muito diferentes, sabia, Fefeita? Eu fiquei expert. Nossa, os cocôs são muito... Esse povo da cidade é muito estranho. Vamos ensinar pra ele. Olha, o cocô da vaca é um montão, assim. Um montão de merda. Que parece que tá firme. É, um bolão. O cocô do cavalo e da jumenta são bolinhas durinhas. Bolinhas. O cocô da cabritinha e da ovelhinha são bolinhas pequenininhas. Menorzinhas. Mas é uma jabuticabinha. Uma jabuticabinha. Então, às vezes, você vai lá e pega com a mão mesmo. É mais fácil do que pegar a luva, pôr uma pá. E o cocô da turma lá dentro da casa? Era o pior. Era o pior. Esse era o pior. Fora, às vezes, saia pela boca. O estado do banheiro, gente, pra 20 pessoas. Um banheiro. Mas no banheiro também, segundo comentários de outras edições, o nosso banheiro foi um dos melhores. A gente tinha... Tinha uma galera boa da faxina lá. A gente... Eu, por exemplo, eu falava, gente, deixa que eu fico o banheiro. Porque eu preferia limpar do que ficar reclamando. Do que usar sujo. Do que usar sujo. Né? Então... E tinha lá... A gente teve o patrocínio de uma empresa de produtos de limpeza, que foi ótimo. Então, tinha todo... Toda hora tinha aquele lá, aquele sprayzinho. Facinho de limpar. Lencinho umedecido. Tinha o chuveirinho. Então, usou o banheiro, a gente... Todo mundo pegou esse costume, assim, e dá uma higienizadinha lá no vaso. Ótimo. E tentar... Então, até que... O problema é que é... Você, às vezes, estava usando o banheiro e nunca você usava tranquilo. Isso. Mas toda hora... A Raíssa, por exemplo... A gente brincava muito com a Raíssa. Não é que eu reclamava. Eu falava, Raíssa, pelo amor de Deus. A porta do banheiro tem o trinco por dentro. Então, e você está... E tem uma caixinha de microfone. Então, você está lá. Você viu o microfone. Você mexeu na porta. Viu que ela não abriu. Ou seja, está trancada. É porque tem gente. Não precisa perguntar. Tem gente no banheiro? E eu falava... Quando ela perguntava... Lógico, Raíssa, que tem gente no banheiro. Você tentou abrir a porta e ela está fechada. Com a caixa do microfone para fora. Tem o microfone aqui. A porta está fechada. Se ela tranca por dentro, tem gente no banheiro. Na terceira vez, você vai pegar raiva da pessoa. E aí, você que estava lá, um pouco tranquilo, tentando... Concentrando. Se concentrando, porque não é fácil, né? Porque todo mundo tem essa dificuldade, assim, não é? Aí, você já fica, puta, tem gente me esperando. Já eu vou sair e já vou dar de cara com alguém. É ruim, né? Que vai ficar te olhando e falando... Hum, fez cocô, né? É horrível isso. Depois de um tempo, você até relaxa um pouco. Mas nunca é agradável, né? Vocês ficam ou vocês vão? Eu vou. Eu fico. A tia fica. A gente se vê segunda-feira lá no Fofocaí, às duas da tarde. Segue a gente no arroba Fofocaí TV. E também me segue nas minhas redes sociais. Arroba Fefito. É Fefito com F, não é com P, que nem certas pessoas falam, não, tá? Ai, eu amei se vê, Matheus. Eu faço com saudade. Você pode ficar? Ah, você não me chamou pra ir no Fofocaí. A gente queria, realmente, as mulheres furam a nossa fila, né? Porque, né? Você foi no Fofocaí no ano passado, que a gente se entrevistou também. Antes da Fazenda. Foi legal. E não contei nada. Não contei, cara. Não contei. Não pode? Não podia. Você pode ficar ou você precisa ir embora? Eu posso ficar mais um pouquinho. Eu tomo mais um café. Ah, então pronto. Então fica com a gente. Então nos encontramos. Nos encontramos, Sérdida. Parabéns. Ele foi aprovado no mestrado. Parabéns, Fefito. Vai ser o novo professor Heleno da Casper. Parabéns. Que bacana, Fefito. Parabéns. Bom fim de semana. Carnaval vai ser em casa. Em casa. Você ia usar álcool gel e máscara e fica em casa. Até segunda, até daqui a pouco. Bora bater papo. Você viu que a gente não para? Eu vi, né? Eu fico de olho assim. Eu tenho tatuagem. Quando eu precisar cobrir, eu já sei o que estou fazendo. Agora. O Matheus estava bem de olho até na minha calça. Né, Matheus? Eu gostei do produto. Eu sei. Eu sei. Para, ciumenta. Eu acho que eu vou começar a usar essa minha calça. Você é muito ciumenta. Eu sou ciumenta também. Né, Sérdida? É nosso, a gente tem que cuidar, né? Nosso não, é seu. Não, não. Nosso que eu digo o que é nosso, a gente tem que cuidar, né? Ah, é verdade. Tem perguntas do pessoal de casa para você. Ah, legal. Você responde? Ah, eu adoro. Tudo. Lê aí, tia. Vamos lá, olha, a Garcês Fátima. Tia, por favor, pergunta para o Matheus se ele participou do Boa Noite Cinderela, do Silvio Santos, quando ele era pequeno. Obrigada. Sim, foi. Quando o Silvio Santos ainda era na Globo. Ah, ah. A gente gravava na Praça Marechal, eu tinha sete anos de idade, era o Boa Noite Cinderela, que era um programa de muito sucesso na época, um quadro do programa Silvio Santos. Que eu assistia. Era bonitinho. Tinha o Príncipe, que era o Davi Cardoso Júnior, o Davizinho. Ah, o Davizinho. Fazia o Príncipe. E tinha, eram três crianças, três meninas, né, e que... Uma era... Uma era escolhida para colocar o sapatinho e ela ganhava um monte de prêmio, era bacana. O Matheus, você passou a vida na frente das câmeras. Sim, desde muito pequeno. E fazendo sucesso, porque você estava no Silvio Santos e na Globo. Fazendo várias coisas, em vários momentos, assim, legais, várias coisas, assim. Eu cresci num estúdio, assim. Exato. Então, para mim, isso é muito normal, assim, para mim, né, entrar num estúdio de TV com câmera, com microfone, luz. Saber como se comporta e tal. Isso, para mim, é muito... E você tem alguma reclamação, alguma... Nada, assim, eu posso dizer, eu fui dessas crianças prodígio, né. Foi, eu lembro. É, tinha falta ser pequenininho em estúdio de fotografia já. Mas eu sempre, como, assim, meus pais, minha mãe, principalmente, que era a que mais me levava, eu acho que ela sempre foi legal com relação a isso, que, para mim, era brincadeira. Eu gostava de ir, para mim, era lúdico. Eu curtia fazer. Não era obrigado, não tinha aquela... Então, quando, às vezes, eu estava brincando, jogando bola, aí minha mãe ia lá na rua e me pegava, ó, está na hora da gente ir, porque tem uma foto para você fazer. Eu gostava. Era trocar uma brincadeira por outra. E assim... Assim é legal. E criança também, né, tem o seu preço, né. E a maioria dos brinquedos que eu tive quando criança... Ganhou no trabalho. Foram brinquedos que eu anunciei. E minha mãe... Você conheceu minha mãe? Sim. Minha mãe ficava na orelha. Ela falava, ó, mas você não vai dar o presente para o menino? Ai, mãe. Mãe, é o que a gente faz pelos filhos. E aí, no final... Então, o primeiro autorama... Ai, que legal. E você anunciava... A minha primeira bicicleta. Nossa, eu lembro disso que foi uma bicicleta que eu fiz o anúncio. Então, eu fazia catálogos de brinquedos, assim. Então, vários. Caixa de brinquedos, a capa do... Nossa. E aí, eu ganhava. Então, eu achava legal. E eu nem me ligava com o cachê, com essas coisas. Minha mãe recebia. Era criança. Mas os brinquedos que ficavam comigo, eu achava legal. Aí, ó... Tem mais uma pergunta, tia. Manda lá. Olha lá, essa foi a Liliane Ponto Marinho 8. Conheço o Matheus do Colégio Pais de Barros. Ele no pré-primário e eu no terceiro ano. Será que ele lembra do colégio? Lembro muito, né? Foi... Eu comecei, fiz o jardim, o pré, o primeiro ano lá. Aí, depois... Isso eu estudava à tarde. Eu lembro bem disso. Porque aí, eu comecei a fazer uma novela. E eu precisei passar a estudar de manhã, pra ter a tarde livre pra gravar. E aí, eu mudei de colégio do Pais de Barros pro Pandiá Calógeras. Era público? O Pais de Barros era particular, foi a única escola particular que eu estudei. E o Pandiá Calógeras era público. Lá na Avenida Pais de Barros, do lado do Teatro Arthur Azevedo. E aí, eu tive o maior problema quando eu mudei pra esse colégio. Porque os meninos do colégio queriam me bater. E as meninas ficavam loucas comigo. E aí, eu não descia pro lanche. Eu gostei dessa história. Era engraçado. Até, assim, a diretora do colégio, uma vez, me levou no palco da escola, assim, né? Botou a mão no meu ombro e falava pra todo mundo. Olha, vocês, parem de mexer com esse menino. Vocês não podem bater no menino. Deixa ele tomar o lanche sossegado. Piorou. Nossa, piorou. E ela falando isso, eu falei, nossa, agora eu morri. Agora eu morri. Agora eu morri. Acabou com a minha vida nesse colégio. Você tinha quantos anos? Eu tinha terceiro ano, segundo, terceiro ano. Nove, dez anos. Nove, dez anos. Ah, dois, dois, dez anos. Mas piorou ou melhorou? Então, aí piorou. E aí, depois, na aula de educação física, como eu gostava muito de esporte, jogava bem, futebol, tudo. No jogo de futebol com os outros meninos, eu comecei a ficar amigo deles. E aí... Esporte. E aí, conquistei os amigos, aí comecei a fazer, e aí depois acabou, e aí eu acabei ficando amigo daqueles meninos que queriam me... Aí eu ficava de olho em aluno novo. Aí também, quando eu entrava aluno novo, ó lá, aluno novo, vamos lá pegar ele. Como um esporte socializa, né? Por isso que faz tanta falta a prática de esporte nas escolas. Foi por aí. Foi na aula, por isso que depois eu me formei em educador físico. Eu sou formado em educação física, foi a faculdade que eu fiz. E eu dou aula até hoje, dou aula na Ride State, que é um... Você continua dando aula? Continuo dando aula de bike indoor, de... É, né? Que é a coisa que eu me especializei. Guerreiro, hein? Então, eu dou aula até hoje, voltei, saí da fazenda e já voltei a dar aula. E não cogita parar de dar aula? Então, não, eu gosto. Eu dou menos aula do que eu dava antes, né? Sou um senhor já, né? Somos, passamos dos 50. Então, antes eu dava, chegou uma época que eu dava quatro aulas de bike seguidas. Dois. Hoje já não consigo, mas duas eu ainda dou na boa. Então, por exemplo, esse final de semana agora, carnaval, né? Sábado, domingo e segunda, eu vou dar aula de manhã. Ô, Matheus, o Tutu, a gente riu e tal, mas o Tutu e muitas outras pessoas, você falou que você é um senhor, mas é um homem que ainda chama muita atenção e tal. É tranquilo pra você? Porque acham que a gente, depois que passa dos 50, a gente vira uma outra coisa, né? E a gente continua sendo a mesma coisa que a gente sempre foi, né? Exatamente, não muda nada. Como que é isso pra você? Ah, eu me sinto gratificado, assim, quando eu vejo que as pessoas ainda me admiram até pela estética. Não só pela estética, porque a gente é muito mais do que isso, né, Regina? Mas eu acho que a gente pode dar exemplos de poder envelhecer e não sei nem se a palavra mais é envelhecer, mas de a gente conseguir se manter bem, saudável, sem tentar estimular as pessoas a se cuidarem. Não se cuidarem, eu digo, fazendo absurdos, né? Ou desesperados com coisas que a gente... Com a ditadura da beleza. Com a ditadura da beleza. Mas você tentar se manter mais saudável, cuidar um pouco mais da alimentação. A gente viu nessa pandemia o quanto é importante a prática da atividade física, não só pro físico, mas pra cabeça também. Quantas pessoas começaram a se exercitar em casa, porque viram quanto era importante fazer isso, né? Quanto faz bem, então... Na fazenda mesmo, você dava as aulas lá pra turma, né? Então, eu tentava usar isso como exemplo, né? Então, eu acho que o papel do educador físico é esse também, e da gente também, que vira exemplo, né? De você passar coisas legais, né? De bem com a vida, né? Com certeza. Então, de você estar... Se manter... A autoestima é muito importante pra pessoa, né? A gente tem que estimular as pessoas, antes de tudo, se gostarem. E não ficar esperando que alguém goste de você, não ficar com essa dependência de um amor de um parceiro. Antes, claro que ter o amor do parceiro ou da parceira é ótimo, mas antes a gente tem que se gostar. E tem que se aceitar e tentar se cuidar, porque esse corpinho aqui, Deus nos deu, né? Mas a gente tem que cuidar dele. Cuida mesmo, porque é meu. Agora, eu quero saber uma coisa, Celina, antes de interromper, você bate pênalti bem? Eu... É o que ele está perguntando. Não, eu quero só saber. Você bate bem pênalti? Porque você está falando da... Porque eu sou palmeira. Você está tirando o saldo do Palmeiras porque o Palmeiras foi mal no Mundial. Foi isso, né? Longe de mim. É isso, né? Longe de mim, Martinho. Eu vou falar, eu dou todo o apoio pro meu time que perdeu nos pênaltis. É o quarto lugar do mundo e o primeiro da América. O Palmeiras é campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores. Bem lembrado. Só não conseguiu ser bicampeão mundial. Ainda. Ainda. Mas um dia ele chega lá, vai conquistar o bicampeonato mundial, mas o bicampeão da Libertadores a gente já conquistou. Porque tem time aí que fala que é bicampeão mundial, mas que ganhou uma Libertadores só. Qual é que é? O Curitiba? Não é esquisito? Não sei. Tem um time que fala que é. Vamos falar da sua peça. Então fala pra ela parar de me cutucar. Eu não. Não, parou já, parou, parou. Eu não posso cutucar, eu queria mesmo te cutucar, te pegar porque eu te amo. Eu acho você lindo. A peça reestreia dia 20 de março. 20 de março, no Teatro Liberdade, o Vendedor de Sonhos, do livro do best-seller do Augusto Cury, que é o autor brasileiro que mais vende livro na última década, traduzido para mais de 60 idiomas. É um livro que fala de como você não tem que ter preconceito ao olhar para o próximo, como você tem que tentar viver feliz e se aceitar e tentar ajudar o próximo. É uma peça que já está desde 2018 em cartaz, viajando pelo Brasil inteiro. Já foi para o Festival da Colômbia e aqui em São Paulo estava fazendo uma carreira linda. Vai retomar. No Teatro Fernando Torres, quando a gente teve que parar e vai retomar, se Deus quiser. E eu espero você lá. Sem dúvida. Eu vou também. Tia tem que ir também. Eu vou de sobrinho. Qual o seu Instagram? Matheus Carriere Off. Off de oficial, O-F. Um F só. Um F só. Então é Matheus Carriere Off. É, sem H no Matheus também. Perfeito. Entra lá, me manda direct, me segue, comenta. Eu tento, na medida do possível, interagir com todo mundo. Eu estou muito feliz em tentar aprender e trabalhar com o Instagram também, que é uma coisa nova para mim. E eu estou muito feliz em te receber aqui. O maior carinho, a maior admiração por você e pela sua história, Matheus. Foi uma tarde deliciosa. Para nós também. Várias vezes que eu vim aqui com você agora para mim. Você está aqui há algum tempo já, mas eu nunca tinha vindo com você. Verdade, verdade. E você deu um colorido lindo para esse programa. Muito obrigada. Então, está fazendo parte dessa história, desse programa Mulheres, que já tem quantos anos? Quarenta. Quarenta anos. Outro dia eu fui no Mesa Redonda também, que eu acho que tem cinquenta, o Mesa Redonda. Por aí. Então, são programas que a gente, principalmente a gente aqui de São Paulo, né? Cresceu assistindo. Cresceu assistindo. Mulheres e o Mesa Redonda. Então, eu tenho o maior carinho por esses programas. Saúde, beijo para a família. Até breve. Até breve. Na pior das hipóteses, dia 20 de março a gente se vê no teatro. Tia, fica. Eu fico firme e forte. Até daqui a pouco. Ainda vou atormentar ele aqui. Tá bom. Saúde.